Boa noite. Boa noite. Boa noite e boa sorte. É isso. Boa noite. 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 que eu gosto de ver para crer, aí eu vou ver. Aí eu vou ver se eu concordo ou não, entendeu? Entendeu? Não é chato, é legal. Então, mas como que a opinião é uma coisa muito particular, não é verdade? Eu tava com uma expectativa. Ficavam, falaram, né, e tal. Leite game, leite game, leite game. Leite game. Aí eu falei, hum, será? Será? Não vi nada, acabei de entrar, não liguei o videogame hoje. Eu liguei hoje? Liguei nada. Fala, Rick. Boa noite, Rick. E aí, Rick, você já viu o tal do leite game? Nem vi nada, não sei nem cadê o trem. Onde fica? Da Epic? Onde fica isso? Aqui. Arena do leite game. Trio. Eu posso montar personalizada nela? Posso? Será? Acho que posso, né? Ou não? Fala, Cis. Boa noite. Cis, pelo amor de Deus, já vem agora pegar o seu prêmio. Vai, Cis. Liga esse videogame aí e pede pra entrar aqui. Vai, Cis. Tô devendo um gesto pra ele. Eu quero pagar, quero pagar. Vou ficar devendo pra ninguém, não. Vou pagar. Fala, Jabuticaba Renegada. Oi, Ivan. Oi. Vai, Cis. Liga esse negócio aí, vem. Por favor. Posso, Luke? Ah, então tá bom. Ah, então tá bom. Gente, ainda bem que eu descansei hoje, viu? Vem cá entre nós aqui. Ixi. Ixi, ontem foi, hein? Nens. Trabalhamos, hein, galera? Trabalhamos. Bora de leite, game, persô. KKK. Mandei lá no Discord pra galerinha vir também. É nada, nem sei se eu vou. Fale, TZ. Boa noite. Ih! Ô, Cis, você vai vir? Ô, Cis, só... Ô, Cis. Pede pra entrar, Cis. Não. Primeiro você me fala se vai vir ou não. Caramba, eu apaguei um monte de gente aqui. Peraí, peraí que tem gente aqui que eu tenho que adicionar. Calma aí. Eu andei passeando hoje numas lives aí. Aí eu chamei uma gagueira aí, gente. Eu chamei uma gagueira. Vixe, caí. Ó. Vixe, nem conto pra vocês, viu? Os meus passeios pela Twitch. Nem conto pra vocês o que eu acho por aí. Misericórdia. Ah, agora, só a hora que a pessoa chegar aí é que eu vou saber, porque eu não vou lembrar agora, não. Ô, Cis, bora. Venha, meu amigo. Venha. Oi, João. Obrigada pelo follow. Oi, Cis. Tô bem. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Ai, que fofo você tá. Ah, é muito lindo. Muito lindo. Então, vamos lá, Cis, eu sou o presente. Nem sei se tem do valor, né? Acho que eu só tenho do Futsal de 200. E, olha, que animação é essa aqui? Ah, veio ontem, né? Ah, interessante. Eu acho que só vai ter o Futsal de 200 e a hora do show. Não sei se... Ah, tem o Investigar de 300. Tá lá no Lendas da Luz e da Escuridão. E só. Tá bom. Lendas da Escuridão. Investigar. Vou te achar você aqui agora. Tá bom. Foi o sorteio, né? Que você ganhou. Foi. Então, menino, com a Tô... Foi. Eu acho que foi mesmo. Ô, Arthur, por que o Arthur não tá recebendo presente, gente? Por que a pessoa coloca que não recebeu presente? O que será que acontece? Estranho. Cadê tu? Calma que eu vou te achar aqui. Então, ontem foi cansativo pra caramba, mas eu só senti o cansaço quando eu desliguei. Porque eu ainda... Aqui, achei. Foram 14 horas. Pronto, enviado. Oi, Warlen. Boa noite. Oi, Warlen. Bom, já já você recebe aí. Tá pago, hein? Tá pago. De nada, Cis. É nóis. Tamo junto. Ele desativou pra não... Hã? Daqui a pouco recebe. Vai, vai lá, vai lá, que eu já vou ver aqui. Terminar de ver aqui os negócios novos que veio. Aí eu já chamo a galera. Eu vou tentar, inclusive, fazer a fila. Eu quero ver se ela tá funcionando. Eu não tava, né, gente? Da última vez que eu abri fila, eu não tava funcionando, não. Mas eu vou tentar hoje. Aí vocês colocam um comando no chat aí pra entrar na filinha, tá bom? Sem ser por resgate. Sim? Claro, pode. Mas mesmo eu jogando pelo console e fazendo pelo PC? Ah... Então, manda o nome pra mim aqui no sussurro. Só pra eu ver. Pode ser no Discord. Ótimo. E aí eu ponho. Ai, obrigada, viu, Cis? Obrigada mesmo. Vou aceitar. Obrigada pra nós. Tchau. Vamos ver aqui, gente, se o... Lembra que o comando era QEJoin? Lembram, né? Antes era esse, né? QEJoin. Vamos tentar, né? Ver se ele vai funcionar, né? Era QEJoin. Aí eu quero testar, entendeu? Com vocês aí pra... A gente fazer QEJoin. QEJoin. Tudo bom? Cadê quem que eu não falei, hein? King John. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Fala, Davi Lucas. Você tá bem? Por que que tá todo mundo perguntando se eu tô bem? Eu tô ótima, maravilhosa. Muito obrigada por perguntar, gente. Vocês acham que ontem eu desmoronei depois do banho, cama, vixi. Foi delícia o som na noite. Que engraçado. Todo mundo, você tá bem? Você tá bem? Como você tá conseguindo... Como você tá conseguindo descansar? Consegui. Você viu o Lit Game? Vi e eu ouvi falar que é meio chato. Tipo assim, é tão chato quanto o tumulto. Mas aí eu vou verificar e vou dizer pra vocês o que que eu acho. Aí, inclusive, eu quero fazer a personalizada lá, né? Pra poder... Putz, dá pra fazer personalizada. Vamos fazer lá. Fala, VZN Bro. Boa noite pra você também. Look, já falei. Ok, ok. Rick, ok, ok, ok. Bora ver, então, se esse bot tá funcionando ou não. Eu vou startar aqui, ó. Eu acho que o comando é o mesmo. Coloca aí QUE Join. Exclamação QUE Espaço Join. É isso? Ou peraí que o João entrou primeiro? Ah, exclamação QUE Espaço Join. Nossa, comando difícil, né? Ah, mas tá bom. Tá bom. O que que você achou? O que que vocês acharam do leite? Ô, Van, removeram o impostor. Removeram o impostor. Fiquei sabendo. Removeram. Mas, Van, eu tenho Fast Pass. Tá, tem. Não precisa entrar na fila. Ô, Luke. Aliás, Luke, fica de olho pra mim no chat aí. A hora que chegar os meninos aí. Tá? Porque eu ainda não decorei o nome dos dois. Os dois são novos, né? Que ganharam com... Não, peraí. Quem ganhou com você foi o... Quem foi o mesmo, Luke? Só pra poder a gente ver, né? Mas antes de eu fazer a fila, antes de chamar vocês da fila, deixa eu ver aqui. Ué? Aí, gente. É só o Midi João que entrou na fila. Que trem é esse? Só o Midi João que tá aqui na fila. Deixa eu recarregar a página. Nossa. O que que tá aparecendo pra vocês aí? O que que o bot tá falando? Midi João, você foi adicionado à fila. Beleza. Ninguém mais entrou? Entra na fila só pra poder a gente ver se dá certo. O King John é Q, U, E, Espaço, Join. Ai, peraí, então. Não pode colocar a mesma mensagem? Então, peraí. Deixa eu fechar a fila. Calma. Calma, calma. O bot me diz... Não mudei nada. Eu não inseri nada. Tá do mesmo jeitinho que eu usava antes. Então, não vai dar pra usar. Então, tudo bem. Deixa ele aqui. Depois a gente vê, ok? Vamos pra parte, então, do... Do resgate. Aí, eu coloco lá o... Que todo mundo possa resgatar, tá bom? Quem não conseguir resgatar hoje... Quer dizer, quem resgatar e não conseguir jogar hoje, por causa do tempo... Aí, fica na fila e eu chamo amanhã ou, né? O próximo live, tá bom? Deixa eu só arrumar o ponto do canal aqui. Pra poder todo mundo conseguir jogar hoje, tá? Comigo. Quer dizer, todo mundo. Não sei se vai dar, né, gente? Vocês entendem, né? Não dá. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Vamos deixar... Nossa, vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, mas tá tranquilo aí, né? Ó, guarda esse momento histórico, hein? O SKM pontos aí. Ah, mano. Só porque a fila não deu, mas tudo bem. Jogar com SKM Van Fortnite. Vai, pode resgatar. Vai, resgata. Uma vez só. Resgata uma vez só, por favor. Bom, vamos olhar o late game. Não, eu vou olhar o late game. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu vou já tentar fazer já na raça, já. Na raça. Vamos fazer a personalizada do late game. Ai, gente, cadê? Jogar da Epic. Aqui. Não. Uai. Aqui. Late game. Certo? Late game. Ah, não dá, né? Não, é uma arena. Não dá pra fazer personalizada. Dá? Agora vocês vão ter que me ajudar. Dá ou não dá pra fazer personalizada do late game, gente? O late game tá bugado, João? Dá, 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 dá pra fazer? Tá bugado. Ai, vamos ver bugado. Eu não vi, eu quero ver. Então, vamos lá colocar. Mas eu preciso tá com três no lobby? Não, né? Ih, acho que vou ter que tá, hein? É trio, não é? É de três. Dá, mas não dá pra expectar. Ai, não tem problema. Eu só quero ver como é que é. Não? Então vai. Coloca a chave, então. Coloca a chave aí e vem comigo. Vamos ver se a gente consegue ver essa... Esse modo. Será que dá? Aí se der, tá legal, hein? Se der, tá legal. Aí dá, 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 dá. A chave é tatu. A chave é tatu, tatu. Coloca aí e vamos ver se dá pra... Eu só quero conhecer aí o late game. Não é da minha época. Quando que lançou o late game? Vamos pesquisar aqui. Vamos estudar. Ou vocês já sabem? Hein, seus sabichões? Hein? Sabichõezinhos do Fortnite. Arena do late game está de volta. Não, eu quero saber quando que... Qual é a data do lançamento? Não. Caramba, hein? Fortnite 2017, 18, 19, 20, 21, 22. É. Show de bola. Conseguiram entrar? A chave é tatu. T-A-T-U. Segue abaixo o bote. Obrigado, sis. Obrigado, sis. Se eu adicionar aqui, você fica mais fácil da gente se comunicar. Muito obrigada. Muito obrigada. Lindinho, obrigada, viu? O primeiro late game foi na temporada 7 do capítulo 2. Eu comecei no capítulo 2, temporada 5. Como que eu não vi late game? Não lembro disso, não. Passou batido. Ih, talvez porque eu já entrei. E aí, devo... Ou não entrei, não sei. Vamos ver. Todo mundo vai... Ó, gente, vocês têm que resgatar uma vez só, tá? Ó, eu vou abrir aqui o resgate e vou olhar. Quem resgatou duas, eu já tiro, tá bom? Eu deixo uma só, porque daí eu consigo organizar melhor. Morro, entendeu? Entendeu, crianças? Entendeu? Tirar pedidos. Caramba, hein? Só pode entrar nove, será? Eu vou começar, tá bom? O leite dá bugado, Van. É porque eu colocou o mapa pra galera jogar enquanto eles desbugam. Thanos falou que travou. Vamos nós. Ó, entrou doze, entrou mais, ó lá. Eu acho que deve... Acho que deve poder entrar até cem, não deve não? É a quantidade, né? Aí, gente, coloca aí, vamos. Só vou testar, só. Não consegue, TZ? Acho que só você que não conseguiu. Oi, Lu, boa noite. Tá frio aí, Lu? Eu tô quase colocando meu gorro. Meu gorro, não. Minha touca de panda. Mas, por enquanto, o fone tá esquentando minhas orelhinhas. O leite não está mais bugado. Se tá bugado, não está mais. Dá pra, no máximo, 60 pessoas. Tô falando. Pra que eu preciso de Google, se eu tenho jabuticaba renegada aqui? Fala sério? Muito obrigada, Rick. Muito obrigada, Rick. Já falou. Vamos, então. Vai. Vamos ver o que tem. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ir com a minha pandinha aqui, só pra vocês. Será que demora muito? Será? Eu sou o novo Google Inteligência Artificial de... Era outro nome. Não era só late game. É, Kono. Ah, porque eu comecei no capítulo 2, temporada 5. Eu deveria saber, né? É que deve... Aí que eu fiquei pensando. Eu falei, deve ter passado batido. Porque ou eu não gostei. Ou eu nem entrei. Porque naquela época eu nem... Eu nem entrava em arena. Não era nem louca de entrar em arena. O Google da Deep Web. Ah, não. Tadinho dele. Tadinho dele. Ai, se esforçando. Tá. Olha lá. Entrou eu, o Davi e o Yurimito. Oi, Yurimito. E ganha ponto aqui. E ganha ponto. Eu gostei. Aqui tá muito filpe, mas é minha casa quente. Graças a Deus, né? O nome era late game do Bugha. De acordo com minhas fontes, Bugha foi o vencedor da World Cup. Ah, o Bugha eu conheço, pô. A gente se segue. Nossa. Tá, e daí? Já começou com a arma. Já começou com a arma. Ué? Eu não tava de trio? Eu não entendi, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, mas nem uma snipezinha aqui. Eita. É uma arena, né? É uma arena. Não cai aqui não, hein? Olha lá, bugou. Sumiu da minha vista. Que coisa louca. Fala, Lucas Trayhard. Eu falei que tava bugado. Tá bom, João. Tá bom. Vai, não chega a arma lá, não? Uai, todo mundo vai ficar aí brincando? Vai deixar eu aqui e eu só assistindo? Tá bom. Oi, isso. Pra que fazer esses prédios? Acertei! Cê é louco. Claro, o tiro não chega lá, não. Ô, tio. O tiro não chega lá, não. Esse... Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá atirando em mim aí, ô? Indivíduo. Ai, rushou. Ai, rushou. Ai, meu Deus. Ah! Corri. Nossa senhora. Valeu, Trash. Te vejo no lobby. Eu matei o leite gay. Yes, Sky M-Bang. Printa, printa. Sky M-Bang eliminou o Frost. Fala, aluna batata. Uai, eu tô testando agora o Ramos. Porque... Eu não sabia que dava pra fazer personalizado no late game, entendeu? Aí eu tô fazendo. Entendeu? Entendeu? É o late game. Boa gente, tá chique, hein? Cheguei, princess. Chegou pra ficar no chat ou chegou pra brincar com nós? Ei, mine. Ei, mine. Galeguinho, olá. Boa noite. Seja bem-vindo. Vai lá, o que aconteceu? O que aconteceu? Oxi. Eu voltei pro lobby? Ei, ele me gongou pra fora. Ah! Não dá pra expectar, né? Entendi. Fala, momi. Boa noite pra tu, minha linda. Eu não posso ficar muito tempo. Ah, entendi agora. Então, vamos fazer o seguinte. Eu entro no late game, faço a personalizada. A gente pode fazer até um mini campzinho, assim. Mas daí vocês não podem me matar. Eu tenho que ficar lá dentro pra expectar vocês. Pode ser? Porque senão não tem graça. É só o meu que bugou. O mapa não aparece pra mim. Ah, eu queria ter visto pra você. Tô bem, mommy. Mommy, o galerinha, let... Nossa, difícil, né? Let the mom play. Você tá na área. Ela também faz lives. Dá, dá, ó. Segue ela aí. Coloca a exclamação gamer, o mom, mom, que aparece aí pra galera te seguir. Eu não tenho aquele recurso lá do... Aquele negocinho que aparece ou outro negocinho que aparece o roxo. Não tenho. Quer dizer, eu não sei ainda, né? Vai que aparece pra mim. PS4 tá alagado, Thanos falou. É assim, ó. Exclamação gamer. Acho que é assim. Olha lá. Siga a SKM1. Tá vendo, né? É assim que aparece. Ah, gente. É uma areninha, só que dá pra jogar. Vocês querem que eu tente de novo? Com todo mundo de novo? Vocês ainda estão na partida? Vamos tentar de novo? Só que daí vocês não me matam, tá bom? Pra poder eu ficar na partida. Eu vou colocar outra chave. Pera aí. Já que a chave bugou lá pro amigo, vamos tentar trocar a chave. Fechou? Aguenta aí, aguenta aí. Então cabe 60? É, eles devem estar ajustando os trens, gente. Normal, normal. Ô, bodega! O seu chato! A minha chave é bola! Por que vocês fazem isso? Fica pegando o pé da minha chave. Pai, pai assada vocês, viu? Pai assada! Pai assada! Ai, ai, galera! Será que eu vou gostar desse modo? Bom, só de eu não morrer e eu ficar pra poder ver vocês, né? Eu ver vocês, eu já tô feliz. Colocou aí? Ó, pra... Hoje o resgate tá sem SKM pontos, tá bom? Resgata aí pra jogar comigo já, já. Ô, Pri, eu tive que jogar futebol no frio. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Galera, segue lá, mom. Let the mom play. Ela joga com o chat também. Ela também é netinha do vovô Game, então olha a referência. Olha a referência. I'm gonna know where I go. Ruh, truh, truh, ruh, truh, ruh, truh, ruh, truh, ruh. E I got a new race, I go. Colocaram aí? Entraram 15, ó. Fala, Flá, gente. Estou terminando a janta, mas tô aqui, tá bom, querida? Se quiser jogar com a gente depois, cola aí que eu vou fazer personalizada, tá bom? Personalizada com construção e sem construção. Aí todo mundo pode jogar. Fechou? Todos os dias mais ou menos esse horário? Então, tem dia que eu começo às seis, à noite, e tem dia que eu começo às sete. É que varia, entendeu? Mas segunda... Terça e sexta... Começa às seis. Hoje eu comecei às sete e pouco. Mas live de manhã, segunda, quarta e sexta, lá no TikTok, aqui na Twitch. Começa às sete horas da manhã. Fala, galerinha. Beijos, bora pra Twitch. Já estamos aqui. Já estava com saudades o dia todo esperando a sua live. Coração preto hoje, mas é preto com amor, tá? Que hoje eu tenho minhas unhas... Começa! Fala, gente, não é assim que fala comigo. Com mais carinho. Não é assim que fala. Oi, Hera, tudo bom? Vocês querem jogar late game? Late game? Fala. Eu tô fazendo sala personalizada agora. A chave é bola. B-O-L-A. Tá? Late game. Eles pediram, né? Eu tô testando pra ver se eu gosto. Porque se eu gostar, eu vou fazer pra vocês. Se eu não gostar, eu vou fazer do mesmo jeito. Se vocês pedirem... Se vocês pedirem com muito carinho e amor, eu faço. Pode começar? Entrou 17. Estão falando desse modo, mas nem sei qual é. Ah, então dá uma olhada. Dá uma olhada, mami. E aí, quem tá no TikTok vai vir? Vai, gente. Fala, porque senão... Ah, eu vou começar então, tá bom? Estão falando... É. Pera. Cono, fala. Let it go. Eu boto a chave, mas dá erro. Oi, TZ. Você prestou atenção que só você tá dando erro? Tem alguma coisa aí? Vê se o pareamento tá no Brasil mesmo. Tem que tá no Brasil. A chave é bola. Bola, bola. B-O-L-A. Eu vou colocar aqui a câmera pra galera do TikTok assistir também. Pera aí que eu vou virar. Gente, vocês viram meu vídeo no TikTok? Vai lá ver, por favor. O que vocês acharam? O vídeo que eu postei hoje, tá? Muito triste. É muito triste. Eu chorando... Eu chorando na live. Não pode matar a panda, que sou eu. Porque se eu morrer, eu volto pro lobby e aí vocês vão ficar lá. Vão ficar lá, à toa. Não mata. Eu vou escolher um lugar pra ficar. Mas tudo bem se eu matar vocês? Tudo bem? Tô brincando. Tô brincando, ó. Leite Game. Então, a chave é bola. Entrou selvagem, tá? Selvagem. 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 Não pode matar a panda. Pra panda ficar lá olhando vocês fazendo aqueles prédios de 3, 4, 50 andar. Vão, você poderia começar, por favor? A gente te ama. Vão, espera 10 minutos. Vão, o Biseque poderá começar? Bora. Ah, é uma arena. Eu gostei. Eu gostei, mas assim... É... Dá pontos, né? Dá pontos, né? Dá, né? Ou não? Dá pontos sendo personalizada? Tem que dar. Fala, Saulo. Posso jogar? Pode. A gente tá testando só. É a segunda vez. Segunda partida que eu tô fazendo aqui. Personalizada. Então, fica aí que daqui a pouco você vem de novo. Já fiquei sabendo que cabe 60, então tá tranquilo. Podemos fazer. Acho legal ter esse modo diferenciado pra gente fazer uma coisa diferente, tá bom? Não entrou, goitinho? Ai, gente. Tenho que mudar essa música aqui. Desculpa. Na verdade, eu vou tirar ela aqui da minha lista. Ah, eu achei uma coisa estranha. Eu vi o vídeo novo do Tik Tok. Selvagem tá falando que se alguém der um tiro nele, ele vai construir um prédio de 5 estrelas. Meu Deus do céu. Como é que eu vou quitar, menino? Tem 21 pessoas na partida. Nossa, cada hora é no lugar? Ai, que legal. Não mata a panda. 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 A panda quer ver. Não, não mata a panda. Ai, meu Deus do céu. Olha. Olha. Ai, fica só nesse pedacinho. É isso? Fica só nesse pedacinho. Ai, meu Deus. Nossa, eu tenho muito que treinar, hein? Minhas construção. Ai, fica só nesse pedacinho. Tá, entendi. Eita, Arthur eliminou o João. Ô, João. Ah, é. Agora deu trio. Agora deu trio. Ai, eu posso... Ué, não dá pra ter... Não dá pra salvar? Não dá pra... Amigo, ele vai me matar. Não mata a panda. Não mata a panda. Não tem van pra salvar? Ô, vã, eu me matei de queda. Parabéns, parabéns. Você foi muito esperto. Coisas que acontecem na nossa vida. A gente morre mesmo de queda. Cara, eu acho que é isso, né? Não dá pra expectar. Dá pra criar personalizado. É como se a gente estivesse indo lá pro... Putz, não dá pra expectar. Daí é chato, hein? Porque se desse, esse ia ser o modo que a gente mais ia jogar. A gente não vai lá pro criativo toda vez? Aí a gente ia vir pra cá. Cabe 60 pessoas. Só que daí não pode ficar bugando, né? Daí não dá. Opa! Não é verdade? Não mata a panda. Não mata a panda. É, no TT, mas lá só cabe 16. A gente precisa de um que caiba mais. A galera gosta muito, aqui meus seguidores gostam muito de areninha, de criativo. Eles gostam de paredinha, entendeu? Eu gosto de ter um modo que eles... Olha isso, cara. Eu vou lá, eu vou entrar lá. Quero ir lá. Vou de 12. Não dá pra expectar, F. Vamos enviar lá uma mensagem pra Épica. Fala, Épica. Épica. Ó, Épica. Coloca pelo menos expectar pra nós. Por favor. Vou subir. Vou pegar o raio. O raio que o... Tô no raio. Ah, galera. É, galera. Vocês não brincam de serviço não mesmo. Quantos faltam? 11 ainda. E não tem sniper? Nossa, se tivesse sniper. Davi? Tá com quem aí, Davi? Davi. Eu tenho peixe aqui, Davi, ó. Aqui, Davi, ó. Eu não vou usar, que eles não estão me matando. Opa! Ai, meu Deus do céu. Nossa, quanto de dano dá. Não pode matar eu. Quero ver a final dessa treta. Não, menino. Quem me matar dá ban. Quem me matar dá ban. Selvagem, cair pro lobby. Ah, mas daí... Daí é complicado, né? Não, pai. Eu não posso fazer muita coisa. Olha lá, ganhei três de fama. Porque o meu time tá matando. Ixi, Davi aí tá matando, hein? Ô, Davi. Tu joga, hein? Tá aqui, ó. Vai andar, vai andar. Ai, que emoção. A safe andando. Eu tô me sentindo aproprié. Aproprié. Matou não, matou não. Quantos faltam? Cinco. O carinha caiu lá, ó. Só tá eu, viu? Ai, que da hora. Fala, João. Não sei por que o povo falou que ia hi-fi depois que eu voltar assim. Nossa, foi mal. Morreu na tempestade. Acabou? Acabou. Ai, gente. Eu acho que o que dá pra gente fazer aqui é pouca coisa, entendeu? Obrigada pela Rosinha e LTMP. LTMP... Ah, você, a Lé... A Mãe. Tô aqui. Obrigada. Fala, Arthur. Então, não dá pra fazer muita coisa, porque eu não posso expectar vocês. Quem cair comigo vai ficar desfalcado. Não tem como eu colocar não preencher, correto? Correto? Não tem como eu colocar não preencher. Eu acho que é o sonho de todo mundo que joga ficar com a safe andando, né? Então, é legal esse modo pra isso também, pra sentir essa emoção de estar ali com a safe andando. Vocês nem perceberam isso, né? Fala, Pudinho. O meu top 1 continua, Vã. Ih, nem te conto o que está por vir, hein? Nem te conto, Pudizinho. Né, te conto. Leite Game voltou, Cauã. Voltou e eu estava fazendo exatamente agora uma personalizada. Tá bom. Nós já vimos, né? Eu vou fazer uma pessoa dupla, pra depois eu já ir chamando a galera aí, tá bom? Que resgatou jogar comigo. Lembrando que o resgate hoje tá de boa, tá? Eu coloquei 100 só, porque a minha lista de fazer fila não tá funcionando. Mas o CIS já mandou aqui no Discord um novo bot, que eu vou testar depois. Tomara que dê certo. E aí todo mundo brinca uma vez agora e depois eu vou a casual com quem resgatou. Aí depois a gente pode fazer o Leite Game de novo. Tá bom? Então, quem tá aí no TikTok também e quiser jogar agora, pode vir jogar agora. É dupla com construção, tá bom? Vamos fazer uma duplinha com construção, pra dar uma esquentada, porque até agora eu só expectei, né? A chave é uma chave que eu nunca usei, tá? Mas vai entrar pra lista das minhas chaves preferidas. Não, ô Japa, é resgate. Coloca aí o resgate. Tá aí nos SKM pontos aí. A chave é Nana. Naná. 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 Vai Naná. Vai Naná, vai. Malucão. O que que é malucão? A chave? Código SKM, vou na loja de item Fortnite pra ajudar nós, né? Pra gente fazer mais partidas e mais campes, é isso? Tá chegando, então, a data do campeonato pros subs do meu canal, hein? Campeonato solo. E, ó, se eu não me engano, acho que a gente já decidiu já, viu? Eu acho que vai... Como é que é? Pera aí. Vão ser duas premiações. Solo com construção e solo sem construção pro subs, tá bom? Eu acredito... Acredito não. Vai ser semana que vem. Sem ser essa, na próxima. Na próxima semana a gente tem um feriado, que é dia 7 de setembro. Eu tava querendo fazer no feriado mesmo, tá bom? Mas eu aviso vocês lá no Discord, tá bom? Quem não tá no meu servidor ainda e quer participar das partidinhas que, principalmente, que são campeonatos, entra lá no Discord. Tá aqui o Discord, ó. Entra lá. Então, agora é dupla com construção, tá bom? E a chave é Nana. Nana. Isso, rei delas, isso. Arthur, Nana. Dupla com construção. Não joga de anônimo. Não joga de anônimo. Tira o anônimozinho, tá bom? Tira o anônimo, bonitinho, pra VAM ver quem são vocês, pra depois eu adicionar vocês, pra vocês jogarem, né? Mais vezes com a gente. Olha a raidzinha aqui. Cadê? Alain? Eu vi. Alain Carreira. Obrigada pela raid aí. Sejam bem-vindos. Tudo bom, Caio? Caio? O Dizinho já falei. Caio tá aqui. Mairi também já falei. Tá valendo o quê? A coisa que mais tem aqui nas minhas lives. Diversão. Felicidade. Amizade, entendeu? É isso. É o que mais a gente tem aqui todos os dias, em todas as lives. Fala, Miguelins. Oi, seja bem-vindo. Salve, Ivan. Salve, Alain. Bora brincar com a gente? A gente vai fazer uma dupla agora, com construção. Depois eu faço uma dupla sem. E aí a gente... Eu vou jogar com quem resgatou, tá bom? Porque eu quero ver as armas lá, os trenques. Se bem que a gente vai ver agora já, né? Agora a gente já vai ver. Então... O White, vocês estão muito mal acostumados, viu? Semana que vem eu vou presentear duas skins pra quem é sub do meu canal, porque eles vão participar de um campeonato solo. Então, se você quiser participar, cola aqui na Twitch. Xavi é Naná, Naná, Naná. N-A-N-A, Naná, Naná, Naná. Colocaram? Vamos. O Matex, o Matex contando, ó. Vã tá tendo uma festa aqui na frente da minha casa. Parece que é de 15 anos, kkkk. O pessoal da escola toda da menina veio, eu acho, kkkk. E tão treinando grito de interclasse, kkkk. Tô morrendo, mas tá muito barulho. Ô, Matex. Entendi, kkkk. Importante que você tá aqui com a gente. Ai, meu Deus do céu. Posso pôr pronto? Quarta safe. A quarta safe serve só pra mim, tá? Não pode matar a Vã antes da quarta safe. Tem que deixar a Vã brincar também. Beleza? Eu vou confiar em vocês, hein? Porque tá aqui, ó. Cadê? Opa. Cadê? Não. Ixi. Tá aqui, ó. Bloquinho da Vã. Eu tenho alguns juízes aí na partida, que vão dar replay depois. Se você jogar de anônimo, eu vou ver quem é você. Você vai pro meu caderninho negro, ok? Você é banido automaticamente da minha live, da minha vida, bloqueio da minha vida. Então, só pode matar a Vã depois da quarta safe. Pode começar? Quem quiser me proteger, pode proteger. Só que é por sua conta e risco, tá, meu amigo? Só matar a Vã depois da quarta safe. A Vã e quem cair com a Vã, né? Óbvio. Ó o seu vagenzinho. Acabei de ganhar um late game. Parabéns. Oxe, oxe. Pode ir? Vamos. Então, vamos. Beleza. Beleza? Beleza. Só vou, né? Só vou, não vou nessa, porque o meu PC vai rodar 30 féss nessa partida. Ai, pudim. Então, começa uma partida aí pra você depois brincar, ué. A Vã nem me botou. Botou aonde, japa? Notou? Oi, japa. Artigo 19. Não matar a Vã, princes, antes da quarta safe, incluindo quem cair com ela. Mas não matem ela e seu grupo antes da quarta safe. Obrigada, Mayne. Artigo 19 da Constituição do QG da SKM Vã. Que fique bem notável. A Vã nem me notou. Eu te notei sim, japa. Aí, Arthur, rei do grau. Oi, Arthur. Oi, Arthur. Os outros aí vocês se viram. É só a Vã mesmo, porque... Senão a Vã fica triste. A Vã entra na partida. Faz a partida pra vocês, pra brincar com vocês também. Aí vocês matam a Vã antes. Aí a Vã fica triste e não quer mais jogar. Personalizada. Tirou o anônimo? Obrigado, rei delas. Arthur Petrovich. Você caiu comigo? Ah, muito bem. Nossa, parece que tá meio cinza. Oxe, por que que tá assim? Mudou a cor. Ô, amigo, vamos cair aqui, ó. Não tá meio cinza o mapa? Pô, já tava eu que não reparei. É que depois das minhas 14 horas de live de ontem, eu acho que a minha... Os meus olhos... Nublado, Mine. Mas tá estranho, tá estranho. Espada e martelo? Olha o céu, Vã. O que que tem no céu? Ah, Aurora Boreal? Nossa, que que é esses trem caindo? Tá caindo aonde? Nossa. Que lindo. A Vã olhando, que nem uma boa pro negócio. Vocês sabiam o que que é a Aurora? Olha, a arena! Arena! O Coliseu! Legalzis! Essa arma aqui... Ah, essa aqui eu já conheço. Supressor. Arma com supressor. Gente... Ai, meu Deus! Ai, João, que susto. Ô, João, eu não sei se o meu amigo vai... Ô, meu amigo que tá comigo aqui, esse aqui é o meu anjo, tá? Ó, não mata ele não, João. O João nem cai com ninguém, ele quer cair só pra me proteger. Eu deixo. Eu gosto. Ai, eu quero essa 12 aqui. Tá. Ah. Pode pegar, João. Nossa, tive uma ideia, mano. Tive uma ideia. Olha que da hora. Vi todo mundo aqui. Sentar todo mundo na arquibancada. Soltar aqui dois... Dois... Dois indivíduos aqui dentro. E tretar sem... Sem paredinha. Não ficaria legal? Ficaria legal, hein? Hein? Eu gosto. Vamos fazer depois? Sem paredinha. Aí você vai, lute... Só que é o seguinte. Como vai ser personalizada... Aí tem que... A safe tem que fechar aqui. Se não fechar aqui, aí complica pra nós. Nossa, gostei desse lugar. Vem cá, Arthur. Vem cá, Arthur. Falta você ir lá pra Twitch agora. Viu, Arthurzinho? Me segue lá na Twitch. Ó, a galerinha tá toda lá, hein? Depois eu fecho no TikTok. Daí não... Aí vocês ficam sem... Vocês ficam sem a van. Não pode ficar sem a van. Hein, Selvagem? Gostou da ideia? A gente pode fazer já. Já. Pra já. Pra Ju. Pra já. Ih, esse aqui não vai dar, não. Esse aqui do supressor... Não sobe o tiro. Não sobe. Não sobe. Ótimo. Porque aquela outra lá sobe, né? Olha lá. Outra arma horrorosa. Os meus anjos. Tá vendo, gente? Se cair ghost aqui... Já sabe, né? O que? Ai, mãe. O que que aconteceu? Artigo 19 da Constituição da SKM Van. Não matar a van princes antes da 4ª safe, incluindo quem cair com ela. Mas não matem ela e seu grupo antes da 4ª safe. Observação. De preferência nas personalizadas. Mas ela pode matá-lo. Se tiver evidências de morte, o sujeito sofrerá consequências no ato. A do ato. Verdade. Sofrerá. Ai! Esse aqui é aquele que não sai o tiro. Eu já conheço esse negócio. Não adianta nada. Só que a pessoa, ela pode entrar. Nossa! Ele caiu! O que aconteceu? Nossa, coitado. Vai, vamos. Vem. Vamos pra safe. Tá chegando um carro aqui. Tá chegando um carro aqui. Deixa ele. Vem, Arthur. Vamos. Vaza. Vem, 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 vem. Fala, grampola. Grampola, você deu boa noite? Sim, só pra saber. Só pra saber. Pode jogar sim, Drica. Pode, claro que pode. Você acha, Corinthians? Você deve estar jogando com as pessoas erradas, então. A galera que fala que tá chata porque tem alguma coisa errada, né? É com elas, né? Com o jogo, não. Vocês têm que estar abertos a fazer novas amizades também, né, galera? Vocês ficam, às vezes, só criticando. Aí vocês não fazem amizades novas, entendeu? Transforma a vidinha aí, cara. Não fica na mesmice, não. É verdade? Não, não pode. Não pode dar gosto. Não, gente. Heitor, você quer o quê, Heitor? Fazer novas amizades? Vem aqui, então. Me segue aqui na Twitch também. A galerinha tá toda aqui. Ô, vã, mataram antes... Não, filho. Não é... Alguém explica pro japa aí, gente. Nossa, a gente não tá sem... Ô, Arthur, vem, Arthur. Ô, Arthur, vem, 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 vem. Por que esses negócios caindo, gente? Nossa senhora. Eu tô sem munição. Os lobos ficam me mordendo. Nossa, vambora. É não matar a van. A van sou eu, japa. Eu sou a van, tá? Não é a van do Fortnite. É a van eu. Ok? Tá ok? Fala, Heitor. Eu vou fazer outra personalizada. Aí você participa, tá bom? Aguenta aí, aguenta aí. Não sei se a gente vai conseguir, não. Faltam 20 ainda, que isso. Consegui nem sair da safe. Ai, meu Deus. Mataram você? Ou foi a safe que te matou? Não tá na quarta safe ainda do menino. Olha. Caiu? 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 Ô, Miley, toma nota aí. O Caio Ferreira. Junto com o Frost. Tá na segunda safe ainda, hein? Vocês não sabem ler, não? Tem que contar lá, gente. Seus cabiçudos. Obrigada, Gabriel. Olha os presentinhos. Obrigada. Valeu, Gabriel Brunelli. Muito obrigada pelos presentinhos nos TikToks. Ah lá, o Jabuticaba, pra variar, ele quer, né? Caio Ferreira e Frost. Matou antes da quarta safe, a van. Ou eles não estão na live e perderam a explicação, ou eles se fizeram de desentendido. Vai ser tolerância zero. Não quero nem saber. Não, vocês vão poder continuar participando, só não vou ter mais vocês na minha lista de amigos. Fala, Top Killer. Nós fizemos duas partidas no late game. Foi legal, foi legal. Só que assim, ô, Top, eu não posso morrer. Porque daí eu tenho que ficar expectando, entendeu? Não vai jogar personalizado, Arlen? Não jogou? Tá bom, Fran. Ai, Mine, só você mesmo, né? Como o indivíduo identificado nesse ato foi o Caio Ferreira, 625, em contato com o SKM Van, mataram no ato de assassino. Como esse ato sofrerão consequências? Resumindo, tentativa de um... É isso. Mataram, né, Arthur? Pode deixar que tá anotado já aqui, viu? Caio Ferreira e Frost. Fica tranquilo, viu, Arthurzinho? Vamos ver o Biel. Não, vocês podem. É só eu que não, porque senão, né, perde a graça do... O Ender está junto com o Cis. Eles estão em dupla ainda, hein? Estão vivíssimos. Vão, vão jogar comigo. Eu coloco sempre preenchendo as partidas personalizadas, viu? Pra poder justamente cair com vocês, galerinha. Tá bom? Trabalhamos com imagens e vídeos. Precisando de prova. Precisamos de prova. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Eita. Caiu de novo, hein? Alguém vai parar o Caio e o Frost? Vai, Jabuticaba. É você mesmo que vai parar os dois. Vai, Jabuticaba. Nossa Senhora. Só tá eles. Deixa eu ver. Faltam 11. Não. Tá o Cis. O TT e o Consolo ainda estão vivos. O Wright. Ai, o Wright. E o Brabo. Luke Paiva tá sozinho, Luke Paiva. Oh, no. Oh, no. Escondido. Tá bom. Pepe junto com Lorenzo. O Pepe é uma Tex, né? Não. É? Sim ou não? Ô, João Gabriel. Antes da quarta safe, é só a van que não pode matar. Eu, eu, eu. Tá bom? O resto é todo mundo pode matar a hora que cair. Porque senão a gente não brinca, entendeu? Aí não tem graça. A única pessoa que não pode ser morta é o grupo da van. É só isso. Antes da quarta safe. Sabe por quê? Não, acho que eu não precisava explicar, mas eu vou explicar. Porque vocês estão assistindo a live. E assim, a gente já tá na desvantagem. Vocês sabem o que que é desvantagem? Sabe, né? Então, aí a gente já tá na desvantagem. Então, a gente coloca essa regra pra gente conseguir brincar também. Entendeu? Matex, Luke tava na moita e me deu 200 de barret. Vixe, Matex. Eu vi ele na moita. Você não viu? Você saiu da live, né? Eu vi. Acabei de passar por ele. Quem mais? Vai, gente. Olha onde fechou. Eu adoro quando fecha na água. Eu adoro. Acho muito legal. Muito louco. Principalmente com o Build. Tem um Coronel Juliano. KKK. Quem é estúco, Coronel Juliano? Entra no Discord, galera. TikTok. Cola lá na Twitch, TikTok. Pra vocês continuarem jogando com a gente depois. A live no TikTok vai até as nove, tá? Uterite contra o Brabo. Uterite e Brabo. Ok. Fala, P.H.zinho. Tudo bom? Boa noite pra você. 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 No meu Discord, Arthur. Você tem que ir lá na Twitch pra você poder pegar o link. Consegue? Baixa a Twitch aí. É Twitch. Tá fácil. É só baixar a Twitch e entrar lá. Me seguir. Aí lá você pega o link e já entra no nosso servidor pra você ficar por dentro de tudo. Beleza? Fala, Gabriel Nunc. Eu lembro de tu. Oi, Ivan. Quanto tempo. Tudo bem? O Cis tá escondido, tadinho. Quem caiu com ele quitou. Aguentou a pressão, não. Não dá nem pra ir lá pro... Pra... Pro Criativo. Galera que não aguenta, não dá nem. Nem vai pro Criativo, turma. Nem vai. Lourenço tá com o Pepe. É Carol Juliano. Não é Coronel, não. Ai, meu Deus do céu. Ô, João. Ô, Coronel. É Carol. Aqui, ó. Carol Juliano. Tá vendo? Ah, meu Deus do céu. Ô, Van. Fala, Caio Ferreira que me matou antes da quarta safe. Vai, pode falar. Fala aí que você vai entrar no júri agora. Quem que tá lá dentro, gente? Nossa, o Luke Paiva. O Luke Paiva vai escapar de vocês fácil, viu, Pepe? Ah, pra pegar o Luke Paiva, Fih. Eu entrei na live depois que você falou que não podia te matar. E aí, galera? E aí? Meu nick é SKM Van. Posso mandar convite de amizade? Claro, Drica. Manda aí. Pode mandar. Que depois eu adiciono todo mundo. Eu adiciono até bater aí uns mil, mil e quinhentos. Depois eu faço uma mudancinha aqui. Aí eu aviso vocês, tá? Van faz Perso Trio depois dessa. Depois dessa eu vou jogar uma casual. Aí a gente vai ver a lojinha. E aí a gente segue com a casual, tá bom? Personalizada vai ser só essa. Pô, vocês não resgataram pra jogar comigo? Eu quero jogar com vocês. Hoje tá sem SKM pontos só, galera. Só que, ó, resgata uma vez só, hein? Aí conforme vai dando eu vou chamando vocês mais vezes, tá bom? Lucca e Paiva segue viva ainda. O Brabo e o White estão escondidinho ali. O Sis também escondidinho. O Biel também escondidaço. E Bialdez. É, eu vou ficar em quem tá dupla, né? Que é o Pep, o Mecanudo e o Lourenço. Eles são os únicos. É verdade, é verdade. É verdade esse bilhete. Eu falei meu nick já, né? SKM Van. Então, galerinha que tá no TikTok, lá na Twitch, vocês resgatam pra jogar comigo com os pontinhos que tem lá. Quando vocês chegarem lá, vocês já conseguem resgatar. Aí eu vou chamando vocês e vou jogando partida casual, entendeu? Ô, louco. Meu Deus do céu. Pep, Pep. Que Paiva vai entrar a radar, tô até vendo. O White e o Brabo. Ih, Pep, costas. Olha, tão fazendo direitinho o White e o Brabo, hein? Direitinho. Que que é isso, hein? Galerinha, amanhã é quarta-feira, hein? Amanhã tem live cedinho. Amanhã é quarta, amanhã tem live de manhã. Quem tiver aí, ó, e quiser jogar um cadinho com a van, cola aí, tá bom? Resgatou. Eu tô vendo aqui, ó. Ó, quem resgatou tá aqui, ó. Pera aí. É... Jabuticaba, King John, Mid John. Aí eu vou chamando. Se não tiver aí, eu vou dando como pronto. Aí entra na fila de novo, tá bom? Resgata de novo e entra de novo. Depois tem o Budega, o Arley e o ITZ. Aí tá o VZN, Bro, o Marcos, o CIS. Mesmo tendo bastante gente, fica aí, porque quando eu chamo a galera aí, às vezes, sai, vai fazer outra coisa, aí perde a chance. Aí entra de novo. Fala, Arthur. Tão levando a sério, né? É? Não é? Não leva a sério pra caramba isso? É tudo, é tudo competidor, esses meninos. Eles adoram competir, adoram. Eu resgatei primeiro. Eu sei, Jabuticaba. Acabei de falar, Jabuticaba. Eu morri, cortaram a minha árvore. Ih, ITZ. Não deu, né? Não fica mais na árvore. Interessante. Já pensou em botar no show talento? Mairi, para de provocar os meninos. Vã, eu resgatei. Está válido? Da onde? Quando? Ontem? Ontem? O ITZ resgatou ontem. O ITZ resgatou ontem. Vou até tirar ele aqui. Ele é o primeiro. Ele resgatou ontem e colocou bastante pontinhos. Faltam quatro, galera. O Lorenzo, o Pepe, o White e o Luke Paiva. O Luke Paiva e o White estão solo. Ai, White. Você não viu o Luke Paiva no ar? Vai, Pepe. Vai, Lorenzo. Pepe e o Lorenzo contra o Luke Paiva. Essa é aquela hora que o Luke fica nervoso. Nossa senhora. Tava com a verde ainda? Nossa, Lorenzo. Esse Lorenzo Antunes aí não é o... Mustang, não é? Não é? É? Hã? Esse Lorenzo aí é o Mustang? Quero saber, quero saber. Jogar o bem. Jogar o bem. Ué, gente, cadê essa música? Espera aí. Nossa, que demora pra voltar. Obrigada, CK, pela rosinha. Valeu. Depois da lojinha eu vou fazer, tá bom? Outra pessoa. Fala, sagaz. Boa noite. Tudo bem contigo? Sorte que me pegaram, sim. Sim, meus mates. Gente, o que aconteceu? O negócio não voltou? Não voltou nunca mais? Nada bem? Ô, meu Deus. Você tem que atualizar? Atualiza aí, CK. Atualiza aí. Gente, não voltou? O que aconteceu? 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 Ai, não começa a ficar falando de late game na minha cabeça, não, hein? Já fizemos. Bola, bola pra frente. Vai. Próximo, próximo. Agora tem que jogar com vocês e depois fazer persô ainda, gente. Eu já atualizei já, gente. O meu negócio travou. Demora? Você tá demorando assim pra vocês também? Será que tá tudo bugado? O que vocês acham? Ai, gente, fala, me ajuda. Demorou assim pra vocês? Lucca e Paiva tem o Fast Pass. Fato. Fato. Top Killer resgatou. Aí, Top Killer. Nossa, não vai voltar, não? Fala, Henrique. Tá voltando pra vocês? Pra mim, não? O meu tá sim. Tá sim, de vocês? Que estranho. Sei lá, ele tá... Ele deu uma travadinha aqui. Fala, turma. Ô, turma. Eu vou reiniciar, tá bom? Porque eu acho que tá travado. Deixa eu ver se ele voltou. Olha lá, ele tá no mesmo ponto. Eu vou reiniciar. Acho melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.